Galerinha, galerinha, galerão, olha só o que tem lá na frente, três Terezinossauros, e também tem o Giganotossauro que tá deitado ali, provavelmente esperando um dos Terezinas vacilar, eu estou aqui com o meu irmãozinho Utheraptor, tá aqui na frente, e a gente tá indo em direção àquele Giganoto lá, porque a gente tá ficando com muita fome, e talvez sobre alguma coisa pra nós, né, tomara. Tem até um Parasaurolofus que eu tô enxergando ali junto com os Terezin, então é uma manada mista, interessante, eu achei que só eram Terezinossauros, mas não. Bom, enfim, vamos ter que chegar lá agora pra tentar pegar comida, porque a gente tá desesperado. Vamos correndo, tem alguns outros Utheraptors aqui também, só que infelizmente eles não fazem parte da nossa família, a gente só é constituído aqui pelo meu irmão e mais alguns outros Utheraptors filhotes que estão por aqui. Olha só ali, ó, ó o Giganotossauro, vamos tentar roubar aqui e furtar a carcassinha. Desculpa aí, Giganotossauro, mas a gente precisa comer, eu acho que o meu irmão já tá tomando dano até. Vamos chegar aqui, ó, bem na manha, o outro passou correndo aqui. Ó o Giganotossauro aqui, ó. Ai, velho, tá olhando pra mim. Será que tem um filhotinho? Ai, isso não tem carcaça, velho? Não tem carcaça, corre. E, opa, eu ouvi, eu ouvi velo aqui, tem velo. Pra cá. Eita, nossa, tem alguma coisa aqui. Eita, nossa, eu achei que os Giganotossauro tinham comida, mas não. Me enganei feiamente. Tá, enfim, olha que o nosso irmão já tá tomando dano que eu vi. Coitado. Será que tem alguma coisa aqui, ó, pra gente comer? Tá, tem ninho ali, ó. Eu tô vendo. Ai, tava sovendo! Ai, ai! Sai! Mordi! Ai, caiu. Caraca, que susto. Do nada, velho. Ó, os T. Calma, Tere, calma. A gente tá comendo aqui. Tá se alimentando. Fiquem tranquilos. Estamos alimentando apenas. Ó, tem mais um Giga. Eita, tem uma família grande, então. Ô, louco. Tá, o bom é que o Giga ali chamou atenção. Perfeito. E assim a gente pode comer a carcaça do velo que já acabou. Então vamos sair correndo agora. E se esconder, porque eu já tô ficando tela 4 quase. Ai, ai, ai. Tô sangrando muito. Essa mordida aí do velo foi sinistra. Aí, ó. Pronto, aqui. Aí, vamos deitar e já era. Ó. Tô escutando uma ameaça. Ih, vai ter batalha aqui, ó. Vai ter batalha. Vamos nos prontificar daqui a pouco, então. Pra tentar furtar depois, né? Furtar uma carcassinha. Bom, pelo menos a gente conseguiu agora recuperar ali, ó. Em relação à comida. Então a gente já tá bem. Olha o sangue aqui do nosso irmão. Coitado, é. Tá todo machucado. Eu também. Tô todo estrupiado. Tá, deixa eu ver, ó. O Para tá ali ajudando os Teres. O Giga tá só tomando água. É que os Teres, eles têm filhotinho. Não sei se vocês viram. Tem um filhotinho ali. Então eles não vão poder abandonar aqui. É sério? Os Teres vieram aqui recepcionar a gente? Calma aí, Teres. A gente não vai pegar o filhotinho de vocês. Por enquanto. Tá, o Gigão ainda tá ali. Eu fiquei pensando agora, galera. Será que aquele Giga lá, ó, faz parte da família daquele Giga? Porque eles estavam se ameaçando até. Eu acho que não faz parte, não. E o Giga tá lá agachadão no meio da floresta. Não tá indo em direção àquele outro Giga. Então não faz parte da família. E os Teres tão ameaçando aqui. Eu acho que é o outro Uta Raptor. Sim, chegou um Uta Raptor agora. O nosso outro irmãozinho. Tá aqui ele, ó. Esse aqui já é mais parecido comigo. Não dá amizade. O que o cara tá fazendo? Sai daí, velho. Tu vai tomar tapa. Ah, tem uma carcaça ali. Olha. Ah, vamos chegar aqui, né? Comer. Aproveitar. Se alimentar. O Teres tá aqui. Cara, se o Teres dar um tapa, ele leva todo mundo. Só que eu acho que eles não tão se importando porque tem carcassinha aqui. E, tipo, ó o filhotinho deles aqui do lado. E, tipo, não tem porque eles ficarem nervosos. Ah, não. Olha só. Ah, não. Aquele Giga faz parte, sim. Ah, beleza. Eu achei que não fazia. Os caras estavam meio se ameaçando. Tava esquisito. Será que eles estavam se cortejando? Pode ser. Ó, os Teres tão ameaçando. Aí eu vou comer mais um pouquinho. Ah, caraca. 100% agora. Perfeito. Vou passar correndo, ó. Ó, ó. E aí, pequeno? Calma, calma. Só vou tomar água. Tô só correndo aqui pra tomar água. Fica tranquilo. Caraca, agora eu dancei na cara do perigo. Sério. Passei na frente do filhote. São muito corajosos. Mas tudo bem, tudo bem. Agora a gente fica tomando água aqui. Ok, pronto. E agora vamos sair correndo. E pro meio da floresta. Caraca, eu passei na frente do filhote e o Teres quase me deu um tapão. Eu ia merecer, né? É eu que tava provocando também. Tá, vamos deitar aqui agora e já era. O filhotinho tá lá do outro lado, ó. Tá vindo pra cá. Ih, será que ele vai querer caçar a gente? Ah, não. Só atravessou. Ok. Ih, rapaz. Chegaram mais próximos agora. Opa. Calma aí. Ó o Giga aqui. Corre. Ai. Ele tentou pegar... Ele tentou pegar o nosso irmão, velho. Tentou pegar o nosso irmão. Seu miserável. Esses Giga aí, eles tão pensando ainda se vão ou não atacar os Teres. Seria uma boa ideia. Até porque eles estão em dois. E dois adultos conseguem sim atacar até que relativamente fácil um Teres. Deixa sangrando e tudo. E a gente fica aqui, ó. Tá que nem em carniceiro. Só observando e esperando. Daqui a pouco a gente vai ficar com mais fome ainda do que a gente já tá agora. Então vamos aproveitar aqui a batalha deles. Se rolar. E tentar pegar uma carcassinha. O filhotinho tá ali ainda no ninho. Ok. Ah, os Giga desistiram. Ah, covardes. Eu quero batalha. Beleza. Vamos embora aqui. Se afastar. Sai correndo. Cuidado com o filhote aí, ó. Cuidado aí, pessoal. Ok. Vamos sair correndo agora pra ir para outro local. Já que aqueles Gigantossauros, infelizmente, desistiram. Os caras desistiram de atacar os Teres. Namorovski. A gente ia ter altas comidas aqui deliciosas. E tem um Psittaco ali no meio. Tem um Psittaco no meio dos Teres. Vamos embora. Mandar socorro aqui, ó. Pronto. Aí, vamos sair correndo. Se afastar agora. Tentar ir pra outro território. Já que aqui, infelizmente, não teremos comida em abundância. Então vamos seguir por aqui, ó. De repente a gente dá de cara lá em cima com o Orodromeus ou até outra coisa. Aí, tão vindo? Tão vindo. Aí, ó. Ó. Quase um esquadrão com quatro membros poderosos. Temos só três por enquanto. Mas eu sei que a nossa família vai aumentar. Aí, saltar aqui. Pegar impulso. E bora lá. Borovski. Eita, nossa. Do nada chegou o Tarrator adulto aqui. Do nada. Ele vai caçar ali, ó. Caça isso. Pega pra nós. Pegou. Mordeu. Aí, isso. Morde. Aê. Caçou pra gente. Eu achei que ele ia vir me devorar. Mas não. Ah, mandou amizade. Mandou amizade aqui também. Muito obrigado aí por caçar um piscitaco pra gente. Falei que a gente ia poder encontrar aqui um piscitaco. Encontramos. Não só o piscitaco, mas um Uta também. E tava de bobeira aqui. Ainda bem que ele é amigo. Poderia devorar a gente, mas não. Ele pensou assim... Não vou devorar meus semelhantes. Vamos deixar eles viver. Por enquanto. Mas agora estamos aqui, todo mundo se alimentando, devorando. Coitadinho da carcaça, mas... Né, é a natureza, galera. É a selva. É assim. Aê, ó. Nem precisava tão comer. Tô de boa. Vamos descer agora aqui pra cá, ó. Pra tomar uma aguinha nessa correnteza monstruosa. Aê, pronto. E agora a gente deita ali. Eita, ó. Chegou outro Uta. Eita. Caraca. Caralho, eu mó pulo aqui. Achei que ia cair em cima de mim até. Mas não. Aê, pronto. E esses gulosos. Quase devoraram tudo. Sorte que eu não preciso. Ó, chegou mais um Uta. E aí, a nossa família aumentou. Caraca, olha o tamanho da família. Mó galera agora. Muito bom. Aê. Muito feliz agora. Muito feliz. Vou deitar agora pra comemorar. Pronto. E descansar também. Parece que os adultos querem cometer uma caçada. Eles estão indo em direção aos Tere. Eu queria ir embora, né galera. Mas vamos ter que seguir os adultos. Eles que mandam. A gente só vai obedecer agora. Tô indo. Tô indo aí. Fica tranquilo. Correr aqui bem de boa. Lá na frente tá os Terezinossauros. Ainda. Eles estão lá parados. Descansando. Junto com o para. Mas eu não sei se é uma boa ideia. A gente ir pra lá, né. Ui, chegou outro para agora que eu vi ali, ó. Tem um parafilhote ali junto. Eita. Que isso. Mas vamos indo, né. Beleza. Vamos ver o que vão decidir. Será que vão atacar mesmo? Ou só vão passar de zoeira? Espero que seja de zoeira. Porque eu tô pequeno ainda. Eita, nossa. Olha só o que acabou de chegar aqui. Os giganotos estão atacando. Vai cair aquele Tere. Nossa, do nada. Do nada. Olha, eu tô enxergando. Tô dando tapa. Ficaram a porrada ali. Chegou aqui o Tere. Que isso. Opa. Calma aí. Calma aí. Morri. Oh, faleceu. Faleceu aqui, ó. Já era. Caiu. Faleceu. Nossa. Vamos comer. Devora enquanto os giganotos chegaram. Vai, vai, vai. Come, come, come. Tô ameaçando. Corre, velho. Caraca, mó loucura agora. Ó, tô ameaçando a gente. Se afasta. Caraca, velho. Que louco. Do nada. Sério, do nada. No meio da floresta saiu os giga atrás do Tere. Agora o pessoal se afastou aqui. Vamos pro outro lado ali, ó. Se juntar. Aí, tô indo. Fique tranquilo. Estou me aproximando. Caraca, que tenso. Sério, na moral. Na moral. Ó, tô ameaçando. Calma, calma. A gente tá aqui na paz. Estamos na paz. É os giga que estavam atacando vocês. Nem vem. Tá. Agora que os giga tem carcaça, a gente pode ficar por aqui ou embora, né? Não sei. Vou deitar aqui e descansar também, ó. Ficar escondidinho aqui. E pronto. Eita, que loucura, galera. Que loucura. Cara, que loucura. É, pessoal. Tá na hora da gente se despedir aqui. Tá ficando um pouco perigoso. O pára já quer enfiar porrada na gente. E os giga agora tem carcaça, mas pode ser que já esteja acabando. Eles estavam comendo uma meia hora. Então vamos embora, né? Vamos se afastar, sair correndo. E, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima e tchau. Fui. Valeu. Valeu.